1º de março de 2018, 7 horas da noite, ao vivo de Caldas Novas, todos os telespectadores do estado assistiram ao momento em que o sinal analógico da Record TV Goiás foi desligado e entrou em cena o sinal digital. A Record tem uma tradição de ser uma emissora popular, ao mesmo tempo protetora dos direitos do cidadão, de proteger a comunidade, de alertar as autoridades para os problemas e acima de tudo uma emissora nacionalista que valoriza o produto Brasil, o produto Goiás, o produto Caldas Novas. O evento, histórico para a emissora, contou com a presença de toda a equipe técnica e dos apresentadores. Agora, Caldas Novas recebendo o sinal 10.1 digital, ou seja, vai aumentar ainda mais o nosso vínculo, o nosso envolvimento de jornalismo, de entretenimento com essa cidade, que sem dúvida é uma das cidades mais importantes do Centro-Oeste. A apresentadora Silvia Alves foi quem estreou o sinal digital, apresentando o evento. Antigamente, quando eu vinha aqui em Caldas, às vezes as pessoas falavam assim, ah, eu não te conheço, você é, ah, eu ouvi falar que você é da Record. Você sabe por quê? Porque às vezes quando a qualidade de sua imagem não é tão legal, a pessoa acaba assistindo outro canal. Agora não vai ter mais essa desculpa. Vocês vão poder fazer parte da nossa família, família Record TV Goiás. Isso mesmo, a qualidade da imagem digital, em termos de resolução, é até 10 vezes melhor que o proporcionado pelo sinal analógico. Uma forma de conquistar o telespectador e de levar a todo o Brasil as melhores cenas da capital nacional das águas termais. Vai proporcionar a gente a mostrar para fora todo esse potencial que nós temos. E o turista, quando ele vier aqui, ele vai ter essa qualidade que essa equipe maravilhosa da Rede Record proporcionou para a gente. Então, a partir de agora, você que é de Caldas Novas vai poder sintonizar a Record TV Goiás no canal 10.1. Se a sua televisão é um pouco antiga, então você vai precisar de um conversor externo de sinal. Consulte um técnico da sua confiança. É rápido, barato e fácil. Agora, Caldas Novas também terá um jornalismo local muito mais forte. A Record é destaque, é referência em jornalismo de credibilidade. Então, se tem sinal HD em Caldas Novas, com certeza vai haver investimento em jornalismo, jornalismo forte, de credibilidade. E dando cada vez mais voz à população, ao povo de Caldas Novas, à população da região. E de acordo com o diretor executivo da Record TV Goiás, o investimento feito em Caldas Novas é só o primeiro passo de um audacioso projeto de expansão do sinal da emissora no estado de Goiás. No ano de 2018, nós iremos chegar a mais de 50 cidades novas, que não existiam sinal da Record, vão chegar nessas cidades, só no ano de 2018. Começando por essa cidade maravilhosa, Caldas Novas, não tinha a melhor maneira de começar um trabalho. Caldas Novas, não tinha a melhor maneira de começar um trabalho.